Nós vamos agora às câmeras da SMTT saber como está acordando a cidade na manhã desta quinta-feira, evidentemente um movimento menor do que nos dias normais porque hoje é ponto facultativo. Aí, Avenida Tancredo Neves, ao lado direito, Hospital de Urgência de Sergipe, Terminal Rodoviário, a Rodoviária Nova. Agora nós vamos para o outro ângulo. A gente que vê essa imagem praticamente todos os dias vê que é bem menor o movimento de veículos passando ali nas carreiras, na faixa, ninguém para. Enfim, movimento de entrada na cidade é bem tranquilo neste momento, como também é o movimento de saída. É evidente que o movimento de saída é maior, muita gente indo para o interior, ônibus extra, enfim, muita gente vai passar o feriado da Semana Santa no interior do estado. Então, essas são as câmeras aí em frente à Uzi. Agora nós vamos à Avenida Beira Mar, com o Murilo Dantas, na entrada da Unite, né? O semáforo está funcionando hoje normalmente, mas a gente percebe também o movimento tranquilo, choveu um pouquinho, tem ali uns espelhos d'água, mas o movimento bem tranquilo aí por outro ângulo. Perceba a diferença é do dia a dia, né? Movimento muito tranquilo. Na manhã desta quinta-feira, né, feriadão, início de feriadão, ponto facultativo, escolas não estão funcionando. Agora nós vamos para a Avenida Beira Mar, com Francisco Porto, né? Movimento também bastante tranquilo. Você está vendo como está acordando a cidade de Aracaju, na manhã desta quinta-feira, com imagens das câmeras da SMTT. Tem mais alguma? É, das câmeras da SMTT. Daqui a pouco, agora, aqui nós estamos na... Euclides Figueiredo, né, pegando ali para a Avenida Maranhão. Enfim, aqui na zona norte da capital, movimento também bastante tranquilo. Não era para menos, exatamente por causa do ponto facultativo hoje.